E aí, João Kleber? Fala, Toninho Delício, seu doido! Todo veneno, mas é o seguinte, comprei já um barraco da hora. Olha o que esse doido vai fazer. Só que eu não gosto de que ninguém me incomode, não. Se me incomoda, o maluco fica estreito. Roda aí, delicião! Lá vai ser curiosa! Você é curiosa! Fala com meu marido! Vai lá, f****. Quem mandou meter a cara aí? O que é isso, meu? Não, 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 não. Ah, dói, dói. Ah, dói, 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 dói. Olha você, b****. F****, f****. F****, f****. F****. Larga de ser curioso, eu mandei você vir aqui, vai, dá um rolê, vai, curioso.